E é exatamente isso, esse Almoço Beneficente é mais um evento em prol do Centro Espírita Forças do Amor. E quem tem mais detalhes sobre esse evento é meu amigo Fábio Miranda, que é colaborador da instituição. Fábio, é mais um evento em prol da instituição, mas que também é especial para a comunidade de Ataí, né? Isso, com certeza. Bom dia a todos, né? Estamos fazendo mais um evento, né, para promover melhorias para a nossa casa, para beneficiar aqueles irmãos que ali frequentam, que ali participam com a gente. Então, esse evento é para a gente estar melhorando o acesso às condições de estar ali dentro da casa para estar recebendo essas pessoas que tanto necessitam ali dentro. Nós estamos falando de um Almoço Beneficente. Como deve ser desenvolvido esse evento e quem pode participar, Fábio? Todos estão convidados a participar, estamos lá aguardando todos, esperamos a presença de todos. Estamos aqui reforçando. Vai ser um almoço, vai ser lá no CTG, dia 25 próximo agora, né, no domingo próximo. Então, vai ser um almoço onde vai ser servido arroz branco, feijão de caldo, macarronada, almôndegas ao molho, né, frango grelhado e saladas. Com a sobremesa, que será um sorvete, um delicioso sorvete nesse calor, né? Vai cair bem. Ou seja, é um evento para toda a família, né, Fábio? Para toda a família, para toda a família. Estamos lá aguardando todos. Ressaltando que, além de aproveitar muito bem esse evento, estará ajudando na instituição, né? Com certeza. O intuito maior, né, é em prol de ajudar a nossa instituição, que é o Lar Espírita Forças do Amor, onde a gente beneficia e ajuda muito o próximo. Então, o nosso trabalho é de ajuda ao próximo e estamos lá, um intuito maior é esse. Agora, ingressos já estão sendo vendidos, né? Como eles podem ser adquiridos? Sim, já está sendo vendido. Tem três pontos de vendas, que é Jota Cruzeiro, a Farmácia São José e a Cara de Anjo Moda Infantil. Além daqueles, outros colaboradores que também estão vendendo, né? Se alguém conhecer alguém que participa ali da casa, a gente tem outros colaboradores vendendo. E lá na própria casa também, na terça, na quinta, praticamente a semana toda está tendo trabalho e a gente está vendendo lá também. Ok. Deixa um convite especial para que toda a nossa comunidade participe de um evento tão importante. Isso. Reforço mais uma vez, para toda a família, está indo no almoço, um delicioso almoço lá no CTG, confraternizar com a gente, em prol do nosso trabalho, para reforçar o nosso trabalho, melhores condições para aqueles que vão até a nossa casa. Então, fica o convite. Estamos lá aguardando a todos, com muito amor, com muito carinho, fazendo esse evento para vocês. Então, para beneficiar vocês e a todos nós, no intuito maior que é ajudar ao próximo. Isso. Ok. Fábio Miranda, colaborador na Lara Espírita Forças do Amor. Obrigado pela sua participação. Fica aqui, então, o convite, ressaltando que esse almoço beneficente será realizado no CTG agora, no próximo domingo. Fica o convite a toda a comunidade.